A CAPELA DA SENHORA DA LIVERÇÃO Aqui se cruzam várias influências românicas. As figuras apoiadas em folhas salientes no portal encontram-se também nas igrejas de Travanca, em Amarante, e de Abragão, em Penafiel. No atro vêm-se vestígios de uma cornija sobre arquinhos, motivo comum no românico da Bacia de Sousa que a esta chegou via Coimbra. Os toros diédricos nas frestas evidenciam a influência portuense, provinda da região francesa de Limousin. As Big Heads, na fresta lateral sul, lembram a influência do românico beneditino do eixo Braga-Rates. Embora a maior parte dos cachorros exiba motivos geométricos, um deles apresenta um exibicionista, figura masculina representada nua e com a mão direita sobre os órgãos genitais, motivo encontrado na igreja de Taroquela, em Simfães. No atro, duas tampas sepulcrais, uma com a representação de uma espada e outra com uma cruz inscrita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL